O DER já começou a recuperação da LMG 614 em um trecho interditado pelas chuvas. Rotas de desvio foram criadas para que o tráfego na região não fique paralisado. Fica no trecho entre as cidades de Divisalegre e Divisópolis, no Vale do Jequitionha. Mostramos esse caso ontem aqui no MG Record. A rodovia foi totalmente interditada no quilômetro 8, próximo ao distrito de Gissaras, após fortes chuvas que ocorreram no local terem rompido um bueiro.